E aí galera, aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em 30 gols que seriam aí lendários, beleza? Então gols que quase aconteceram, recentemente a gente teve aí um gol do Mbappé, que seria uma das maiores pinturas que eu já vi Seria o gol mais bonito da carreira do Mbappé, eu acho, que a bola sobrou pra ele, cara, ele meteu uma letra de cobertura por cima do goleiro A bola quase entrou, enfim, é um complicado desses gols absurdos aí que quase aconteceram Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você deixar aquele seu like aí já, caso você tenha curtido a ideia E caso você queira participar lá, a enquete do dia hoje é sobre João Félix contra Messi, quem ganharia em 5 minutos de soco, beleza? Acho que foi isso que eu botei lá, ou seja, numa briga, quem ganharia, João Félix ou Messi? Se você quiser participar, o link vai estar aqui embaixo na descrição Não que seja uma coisa muito importante pra humanidade, né, é isso? Mas é curioso saber o que vocês votam e quem vocês acham que ganharia numa possível briga Beleza? É isso, bora aqui pro vídeo então, vamos lá Ó, começando aqui pelo Vinícius Júnior, cara Vinícius Júnior aqui fazendo uma jogada fantástica Nossa, esse gol realmente seria absurdo, cara Na moral, faltou esse gol, velho, olha isso Fez tudo certo, o Piquet foi parar lá, coitado, na Bélgica E aí o Vinícius Júnior tentou ali, teve um desvio ainda, né, mas Enfim Nossa, esse contra o Atlético também foi bizarro, cara Do CR7, né, que ele driblou todo mundo Seria um golaço demais Cara, eu tava vendo esse jogo, velho Eu tava vendo esse jogo e pensei assim Caraca, irmão Nossa, se o CR7 faz esse gol, velho Ia ser bizarro Ó, esse também é muito legal dele lá no Manchester, né De muito longe, a bola faz aquela curva, ela cai, né Fantástico aqui, olha só isso Nossa, bizarro Do Asensio também aqui, mérito do goleiro, né Esse é mérito bastante do goleiro Mas que girada aqui, que... Que momento também Ó, do Pogba aqui, eu nunca vi esse lance, ó Ele consegue sair de vários e mete chutão O chute não foi tão legal assim, mas... Enfim O Hazard tentando meter lá na gaveta de letra, né Bizarro também Cara, o Ben Arfa é um maluco que tem vários quase gols assim Monstruosos, né O Ben Arfa é um cara que... Eu não tenho palavras pro que ele dribla, entendeu É monstruoso mesmo O Suárez, é engraçado que o Suárez tem... Além desse gol que ele quase fez Tem um no Ajax também, que ele quase fez Foi muito perto E tem esse do Liverpool, né Que a bola bateu na trave Tem vários do Suárez, né O Suárez, coitado Tem vários quase golaços Enfim Nossa, do Quaresma, né O Quaresma é outro maluco também Olha o gol que o Benzema ia fazendo aqui também Nunca tinha visto esse lance Ele pega a bola meio de... Ah, olha onde ela foi Caraca Sai um pouquinho pro lado Ela bate ali na trave e entra Nossa Senhora Esse aí que eu... Esse também é muito maneiro do Pogba Já tinha visto Nossa Senhora, cara Esse vídeo tá... Tá quente aqui Na moral Só um gol absurdaço assim Ó, até o Neymar aqui É, esse gol do Neymar também foi clássico Foi naquela parte que ele se machucou, né Esse aí do Cristiano Ronaldo Não vou nem falar nada Que já apareceu Nossa, esse gol aí é tão antigo, cara Ninguém aguenta nem mais ninguém Que esse gol, cara Na moral Já tá tão... Esse lance, cara Já acho que deve ser o lance de futebol Que eu mais vi na vida Ó, ah, o do Mbappé, ó Caraca, irmão O Neymar deixa a bola passar O Mbappé fala Dane-se Vou meter de letra Olha onde essa bola vai, cara Vai muito perto Caraca, cara Que golaço que ia ser Ia ser Nossa Monjentaço demais Que isso Caraca É um mais absurdo que o outro Esses vídeos assim São muito legais, cara De quase gols Porque E é engraçado Que também tem os, tipo Quase gol do Quase gol do Só do Messi Do Cristiano Ronaldo Se você for ver esses vídeos Eles são Tão bizarros Tipo, tem 20 minutos de gol Só Quase gols Do CR7 Isso é muito louco, velho É pensar É um mais absurdo que o outro São São tantos quase golaços, cara Que é Monstruoso O Messi também é a mesma coisa Mas, enfim É isso, pessoal Espero que tenha curtido aqui o vídeo Então Eu achei bem maneiro, cara Um complicado bem absurdo Essa do Mbappé Eu acho que ele fez o certo Tinha que tentar mesmo Tinha que tentar Inovar aqui Fazer uma coisa nova O jogo já tava meio ganho, né Acho que nessa hora Pé-de-lhe já tava na frente Mas, é isso Se você quiser participar então Lá das enquetes O link vai tá aqui embaixo Na descrição Todo dia lá Conteúdo novo no Instagram Se você não tá seguindo ainda Não esquece, beleza? E é nóis Tamo junto, pessoal Valeu E Até o próximo Tchau 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 Tchau